Olá, daqui é o Rui Gabriel para te falar acerca das áreas de influência, como é que tu podes criar influência no teu mercado e na tua vida. Estamos a falar em termos de internet, em termos de marketing, em termos de negócios. Há formas de gerar influência. Da influência vêm os negócios, da influência vem o dinheiro. Hoje venho falar acerca de um dos aspectos daqueles mais importantes, se outros são importantes, este é aquele que leva as pessoas a agir com mais velocidade. E a palavra-chave é escassez. Tu és uma pessoa valiosa. E é muito interessante, tu podes fazer isso. Vê quanto dinheiro é que tu ganhas por horas de trabalho, quantas horas de trabalho por dia e quanto dinheiro tu ganhas ao final do mês. Podes dividir o dinheiro pelas horas e ficas a saber quanto vales a hora. Pode ser muito, pode ser pouco, é irrelevante. Esse é o teu valor real no mercado. A verdade é que, se tu trabalhares muitas horas, a probabilidade de cada hora valer menos é maior. Se tu trabalhares menos horas, a probabilidade de cada hora valer mais é maior. Correto? Então, tu tens um valor, um determinado valor no mercado. E é importante, tu agora, estabeleceres esse valor para tu teres uma noção do teu valor real enquanto pessoa de negócio, enquanto pessoa que age, que atua no mercado. Faz esse exercício. Podes pausar o vídeo e fazer esse exercício. Quanto é que ganhas por mês? Quantas horas trabalhas por mês? E faz uma divisão e ficas a saber quanto ganhas por hora. E esse é o teu valor. Eu não estou a falar do valor enquanto ser humano. Enquanto pai, ou mãe, ou amigo, ou irmão. Não estou a falar disso. Estou a falar de valor no mercado. Porque estamos a falar de negócio e estamos a falar de dinheiro. Valor enquanto seres humanos, todos nós temos muito. Aliás, infinito e é todo igual. Mas em termos de valor no mercado, não. Há pessoas que valem mais, há pessoas que valem menos. Uma pessoa que ganha 50 mil dólares por ano, por ano, tem um tonal de valor. Se ganhar 50 mil dólares por mês, tem outro valor no mercado. Uma pessoa que ganha 30 mil dólares por mês, podem falar em euros. Eu gosto de falar em dólares porque faço negócio em dólares, né? Gosto de coisas em dólares. Mas uma pessoa que ganha 30 mil dólares por mês e trabalha duas horas por dia, tem um certo valor no mercado. À hora. Então, é importante perceber que a tua influência é maior quanto maior for o teu valor hora. Significa que tu vais trabalhar pouco? Não. Significa que vais trabalhar o máximo, mas vais-te valorizar o máximo. Para que cada hora que tu trabalhes, renda o máximo que tenha que render. em todos os níveis. A nível de influência, a nível de dinheiro, a nível de crescimento pessoal. Todas estas coisas compõem o teu valor, enquanto ser humano, sim, mas enquanto pessoa no mercado. Um trabalhador que tem um salário mínimo, vale um salário mínimo. Enquanto ser humano, vale menos ou vale mais do que o diretor da empresa que ganha 10 mil euros por mês. Vale igual. Não tem nenhuma diferença. Mas no mercado, não. No mercado tem valores muito diferentes. Então, é possível que nós possamos trabalhar no nosso valor por forma que a nossa hora valha mais dinheiro. Isso faz com que seja possível que a gente diga, e dizemos, independência financeira. Liberdade de tempo e de dinheiro. Porquê? Porque eu posso ganhar 20 ou 30 ou 40 ou 50 mil dólares e trabalhar 2 ou 3 horas por dia. Ou tirar umas férias do mês, se eu quiser. Os resultados não são típicos. Consultor dos rendimentos médios em ruigabriel.com.br. Mas, deve-se saber o seguinte. Atualmente, eu experimentei fazer isso. Eu experimentei. Fiz uma viagem humanitária à Guiné, durante 12 dias, mais uma semana de preparação antes e uma semana de resolução depois. Tive mais ou menos um mês em que não fiz rigorosamente nada no meu negócio. Eu não consigo ganhar menos de 15 mil dólares por mês. Uns 12 mil euros. Não consegui. Mas não consegui fazer nada. O mês inteiro. Porquê que isso aconteceu? Porque o valor que eu criei, com a ajuda da equipe e do grupo, obviamente não fui eu sozinho, é tão grande, que a minha interferência não é assim tão necessária. Ou seja, poucas horas que eu possa trabalhar, produzem um resultado muito grande. Significa que eu criei um valor pessoal muito grande. Não é nada com aquilo que está a ser criado e com aquilo que eu vou criar mais à frente. Como eu disse já no outro vídeo, eu estou no caminho de fazer um milhão de dólares por ano. Como disse, resultados não são típicos. Mas esse é o caminho que eu estou a fazer. Quanto é que vale uma pessoa que trabalha 3 ou 4 horas por dia e ganha um milhão de dólares por ano? Quanto é que essa pessoa vale a hora? Como é que é possível que tu possas aumentar o teu valor no mercado? Eu vou falar agora precisamente sobre isso. De duas formas. A primeira é cultivares-te, ler livros, ouvir áudios, coisas que te ensinem a tornar-te uma pessoa melhor, uma pessoa que se relaciona melhor, que comunica melhor, uma pessoa de marketing, que faça um melhor marketing. Tudo isso é a tua valorização pessoal. Mas isso não chega. Pois precisas aprender a comunicar isso e tudo certo. Mas precisas também de ter um sistema, uma forma que não dependa de ti, que possa alavancar o teu esforço. Porque caso contrário, tu tens de trabalhar mais horas para ganhar mais dinheiro. E não é isso que tu queres. Tu queres trabalhar menos horas e ganhar mais dinheiro. Certo? Então, além de tu próprio seres melhor, seres mais valioso, saberes mais coisas, seres mais eficaz, mais produtivo, também precisas ter um método, um sistema partilhado por outras pessoas. Nós gostamos de falar de uma rede, um network de pessoas, que se ajudam umas às outras e que multiplicam os resultados uns dos outros. E foi isso que nós criámos. Por isso é que eu tenho este tipo de resultados e muitas pessoas da nossa equipa têm este tipo de resultados. Então, deixo-te esta dica para tu poderes criar mais influência e melhor influência. Chama-se autoridade. Chama-se, já disse no outro vídeo, chama-se escassez. Neste vídeo. Tu és uma pessoa que vale muito por cada hora que tu passas a fazer alguma coisa. Valoriza-te primeiro. Dá valor a ti próprio. Quando tu recebes dinheiro de alguma coisa de alguém, paga a ti próprio primeiro. É o dinheiro daí que vai para o teu investimento a ti, a nível pessoal, para te valorizares. E esse tem que ser o teu primeiro investimento. É o mais importante que tu possas fazer. Faz sentido? Eu sei que sim. Vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço.